E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem. Agora, galera, vou fazer um videozinho aqui rapidinho sobre, principalmente, que o Lumen Legacy a gente tá até aqui no jogo. Então, vocês estão vendo aqui que a gente tá no PVP. Mano, você vai jogar PVP? Ainda não, mano. Ainda não tô com o meu time pronto pra um PVP. Inclusive, eu tô com um time aleatório aqui, ó. Tem uns bichos aqui no nível 23, a Bacon. Quero pelo menos evoluir a Bacon também, pra aí a gente pode ir pro PVP, tá ligado? Mas a gente tem que upar a Gatuna ainda, tem que upar mais ainda o Sporky pra conseguir umas habilidades diferentes. E eu quero muito treinar esse Propay aqui, mano. Esse Propay aqui, provavelmente, ele vai virar uma Butterfree que tem Sleep Powder. E isso é ótimo em PVP, mano. E eu também quero dar uma upada no VanBet, né? No próprio VanBet e tudo mais. Mas, enfim, não é sobre isso que a gente veio falar aqui agora. Agora, alguns de vocês devem estar se perguntando, pô, tá, PVP não dá nível, né? Depois do vídeo que eu fiz ontem, né? Ele te recompensa com o CP, que é basicamente um pontinho de Coliseu. Então, eu penso eu que é tipo Coliseum Point, um bagulho assim, né? Mas o que você pode fazer com esse CP, cara? O que você consegue fazer assim que você consegue esse CP, esse Coliseum Point, né? Deixa eu tirar meu cabelo aqui da máscara. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora qual que é, o que você pode fazer com isso, né? Então, é o seguinte. Eu tinha passado por aqui, né? Um pouquinho com vocês pra mostrar um pouquinho de como que tá o Coliseum, né? Aqui a gente tem um lugar onde a gente esquece os moves. Se você tiver com um move meio zoado, você pode esquecer ele falando com esse cara. Se você quiser lembrar um move que você perdeu ali, esqueceu sem querer perder o move, Você pode falar com essa menina aqui. E agora, provavelmente isso aqui custa CP também, beleza? Olha lá. Inclusive, ela falou pra você lembrar um move que tá esquecido, é 20 CP. Lembrando aqui mais uma vez que o CP é conseguido quando você consegue fazer batalhas aqui, né? No PVP. Então, é o seguinte. Vou traduzir algumas das paradas aqui que vocês podem conseguir com o CP. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem aqui na ordem, a gente tem os resets, né? Os resets são o seguinte. Você consegue resetar o determinado status ou vida ou energia ou ataque físico ou defesa física ou ataque à distância ou defesa à distância ou até velocidade de um lúmia. Só que você reseta o EV. O que é o EV? EV é aquilo que você consegue treinando. Se você derrota um certo tipo de lúmia, você vai conseguir um EV de velocidade. Se você derrota um certo tipo de lúmia, você consegue um EV de ataque. Então, você consegue resetar isso aqui. Às vezes, você fez errado, né? Provavelmente. Você pode resetar aqui, ó. Beleza? Então, mais uma vez aqui, ó. Aqui você reseta a vida ou EV de vida. Aqui você reseta de energia. Aqui você reseta o de ataque físico, defesa física, ataque à distância e defesa à distância e velocidade. Beleza? Logo depois desses resets aqui, você consegue também comprar, no valor de 32 CPs, o Kabunga Coffee. Pra quem não sabe, vocês conseguem esse Kabunga Coffee de graça. É só vocês irem na cidade de Cheshman, se não me engano, e entrar numa cafeteria que tá lá. Você conversa com a pessoa que te vende o café, né? E ao invés de te vender o café, ela vai te dar um café. Ela vai falar que tá sobrando, pediram e foram embora, esqueceram de levar e ela tem que dar pra alguém. Você pode pegar e colocar isso no seu Lumen, que ele vai ficar bem mais rápido do que o normal, beleza? Bom, agora a gente tem esse Mysterious Dust, que é 48 CP. O que é esse Mysterious Dust? Quando ele é segurado por um Pokémon em uma batalha, tem uma chance de todo turno do seu Pokémon ser curado. Então, das condições de status. Então, é o seguinte, às vezes se o seu Pokémon, se o Lumen tá paralisado, você pode ter essa paralisia curada na rodada seguinte. Tem chance sempre. Não fala aqui quanto de chance que é, mas fala que tem chance, beleza? Então, esse Mysterious Dust é bem interessante, bem interessante mesmo. E aqui a gente tem as Orbs, né? A gente tem uma Drain Orb e a Energy Orb. A Energy Orb é o seguinte, ela diminui um pouco a sua energia... Bom, pelo que tá falando aqui, eu li agora melhor, né? Ela diminui um pouquinho mais o custo de energia de cada habilidade que o seu Lumen tem. Então, isso aqui também é interessante. Você poupa energia, você consegue usar mais ataques do que o normal, do que a tua energia pede ali, né? E essa Drain Orb é justamente pra alguns Lumen que sugam a vida do inimigo, né? Aumenta a quantidade de vida que o seu Lumen suga do inimigo. Então, é bem interessante essa Drain Orb pra um bicho que tem uma build, por exemplo, de tanque, né? De sugar a vida, tipo um Venossaur da vida. Bem interessante essa Drain Orb também. 48 de CP, beleza? Heavy Shackles. Bom, esse Heavy Shackles aqui, ele é interessante, ele é engraçado pra falar a verdade. Porque ele faz com que o seu Lumen que tá sendo usado sempre bata depois do Lumen inimigo. Então, provavelmente deve ter alguma build que é interessante usar isso. Eu não sei ao certo o que seria 48 CP. Power Cuffs. Vamos dar uma olhada então no que que é esse Power Cuffs. Quando segurado por um Lumen, o ataque físico ou ataque à distância vão dar bem mais dano, mas isso vai custar mais energia. Então, aumenta o custo de energia dos seus ataques, porém, aumenta o dano também dos seus ataques. Então, é interessante. Heavy Shield. Quando um Lumen segura um Heavy Shield, a defesa, a distância dele aumenta, mas usar os moves vão custar um pouco mais de energia. Então, aqui é o contrário da Power Cuffs, basicamente. Só que isso aqui é voltado apenas pra defesa de ataques à distância. Provavelmente, esse Heavy Armor aqui, os três são 60 CP, né? O Heavy Armor é pra defesa de físico. Então, Heavy é pra defesa à distância. Shield é pra defesa à distância. E Armor é pra defesa física, beleza? Thunder Orb, beleza. O Lumen que estiver segurando isso aqui durante uma batalha pode infligir paralisia ao inimigo. Então, isso aqui dá Paralyze contra o inimigo que estiver enfrentando você, né? 60 CP também. E Volcanic Ash, mesma coisa que o Thunder Orb. Só que ele, ao invés de dar Paralyze, ele vai dar Burn. Ele vai queimar o inimigo. Bom, temos também esse Health Amulet. Esse Health Amulet é um amuleto de saúde, né? Basicamente, se você for traduzir ao pé da letra. Quando ele é segurado por um Lumen, esse Lumen vai ganhar um pouquinho de HP no final de cada turno. 40 de CP, 100 de CP. Bem interessante esse item também. Mas é bem carinho também, né? Pra um tanque também é bem legal. Agora, tem as essências, né? Tem várias essências aqui. Basicamente, uma pra cada tipo de bicho. E, basicamente, isso aqui aumenta os ataques, né? Do tipo que tiver o seu Lumen, né? Se o Lumen de fogo, por exemplo, estiver segurando uma Fire Essence, que é a essência de fogo, provavelmente o ataque dele vai bater bem mais. Vamos até ler aqui um pouquinho. Quando segurado por um Lumen, essa estranha substância aumenta a força dos ataques dele do tipo fogo em uma batalha. Então, isso aqui é pra todos, né? Isso aqui é pro tipo normal, pro tipo fogo, pro tipo água, planta, terra, elétrico, gelo, luz, escuridão, inseto, metal, voador, tóxico, mente, espírito, lutador e esse Ancient, que a gente não sabe o que é, se é ground, se é dragão, a gente não sabe o que é ainda, mas é isso aí. Tipo um Sion, né? Digamos assim. Então, é basicamente isso. É pra isso que servem os CPs. Os CPs funcionam, eles valem bastante. Então, é interessante você poder pegar essas paradinhas aqui. E lembrando aqui, mais uma vez, que aqui vocês podem usar o CP pra pagar um move indesejado do seu Lumen. Você pode usar aqui, ó. Se a gente clicar em Yes, será que a gente custa alguma coisa? Eu acho que não custa nada, cara. Pra pagar, não custa nada. Porém, pra você comprar, você precisa de gastar pelo menos 20zinho de CP, beleza? Então, é basicamente isso, galera. Ó, mais um... Vou mandar um salve aqui pra galera que tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui quem que tá falando em português. Salve pro Mr. Game Noob. Salve pro JorgeBR12. Salve pro Juan122. Salve pro... Deixa eu ver, deixa eu ver se tem mais alguém. Já vê, já vê. Acho que é isso, cara. Mr. Boy? Eu não sei se o Mr. Boy é alguém. Deixa eu ver... É alguém BR, né? JorgeBR12. Eu acho que eu já mandei salve. Deixa eu ver... Kaique Gabriel. Kaique Gabriel, que é bem ativo no canal, hein? Salve pra ele também. Enfim, salve pra todos vocês aí. Muito obrigado a todo mundo que tá aí. É nóis, hein? Então, beleza? Então, basicamente é isso. O vídeo vai falando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ajuda com seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e... Falou. Tchau.